Oi amor, eu sei que hoje ainda não é o seu aniversário, mas eu queria te fazer uma surpresa. Espero que eu tenha conseguido dessa vez, né? Nós esperamos ansiosos todos os dias você chegar do serviço, porque tudo que nós mais queremos é ficar junto de você. Amanhã é dia 3 de agosto e você vai completar 26 anos. E há 9 anos eu posso comemorar contigo o seu aniversário. Hoje nós construímos uma linda família juntos. E você me deu o melhor presente desta vida, nossos filhos. Sabe o que é engraçado? Que todos os dias eu me apaixono ainda mais por você. Tá certo que todo mundo tem defeito, mas mesmo os seus defeitos eu aprendi a amar. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas todos os dias eu tento te fazer feliz. Sei que às vezes eu sou chata, insuportável, mas me perdoa, tá? Enfim, só quero que saiba que todos os dias eu oro para que Deus te abençoe muito. Porque eu não sei viver sem você. Você é a razão da minha vida. E foi quem eu escolhi para passar o resto dela para sempre. Love 4 Ever, lembra? Não poderia ter escolhido o melhor pai para os meus filhos. Eles te amam demais e você sabe disso. Você é incrível. É o melhor amigo. É o melhor professor. O esposo e pai é mais lindo deste mundo. Um filho maravilhoso. Um gerro muito querido. O super-herói deles. Você sabia, né? São 26 anos de bênçãos. Não só para você, mas para todos que te rodeiam. Deus foi tão bom quando fez você para mim, quer dizer, para nós. E nós te amamos demais. Eu já disse que te amo hoje? Pois é. Para sempre. Feliz aniversário, meu amor. Tchau. Valeu. O dia foi sensacional. E a gente se vê no próximo Day Clock. Tchau. E aí